Música Pense num caminhão bruto, preparado para todos os tipos de terreno E para transportar muita, mas muita carga preciosa Esse é o Arocs, o lançamento da Mercedes-Benz para o setor de mineração Para transportar 58 toneladas de carga total Desenvolvido na Alemanha, aperfeiçoado no Brasil para as nossas operações E também de toda a América Latina O Arocs, 58 toneladas, será produzido no Brasil e exportado para todo o mundo O novo Arocs vem para ampliar a oferta de caminhões extra pesados da Mercedes-Benz no Brasil Também ele aumenta o nosso portfólio de exportação Já que diversos países já mostraram interesses nesse veículo Com a configuração 8x4 e PBT de 58 toneladas O caminhão vem equipado com o motor OM460 de 13 litros Feito no Brasil, que já equipa também os novos Actros E o câmbio automatizado MB G340 de 12 marchas, feito aqui no Brasil O modelo entrega potência de 510 cavalos a 1.800 RPM com torque de 2.400 Nm Mais do que o suficiente para mover esse bruto É um caminhão que prioriza a disponibilidade e a produtividade E tem uma série de componentes que foram focados na robustez Dessa forma, o veículo não precisa parar para fazer manutenções ou reparos frequentes Está disponível 24 horas por dia Alguns dos itens que receberam especial atenção da nossa engenharia Podem parecer simples, mas fazem toda a diferença na hora da operação Foram os para-choques, as grades de proteção, as rodas e pneus reforçados Além disso, o protetor de cárter, chicotes elétricos encapados em tubos fechados Receberam especial atenção, porque são itens que podem causar paradas não programadas E para aguentar as condições extremas de uso O caminhão vem com uma nova suspensão metálica reforçada E com os dois eixos dianteiros direcionais A produtividade também foi outro item de preocupação do projeto Ou seja, o caminhão poder fazer mais com menos Por exemplo, o tanque de combustível é de 400 litros Suficiente para um dia de operação Dado o conjunto muito econômico do seu motor com o powertrain Também temos no caminhão um conjunto com três tipos de espelhos retrovisores E uma cabine completa, muito confortável e prática Para o motorista operar com segurança e conforto durante todo o dia O Arox possui cerca de 900 cavalos de potência máxima de frenagem E como que nós conseguimos isso? Com a combinação do retarder foite, mais o freio motor tipo borboletra E o exclusivo top brake da Mercedes-Benz Além disso, o Arox está equipado com um sistema de freio de estacionamento Com travamento de três eixos Que é acionado automaticamente em caso de abertura das portas Tem inclusive já pronto a preparação para a instalação de uma câmera de ré O modelo conta ainda com a possibilidade de personalização De alguns itens específicos para cada aplicação Feitos pelo nosso CTT, o Centro de Customização aos Clientes Por exemplo, a inserção de orímetro na região da porta O indicador de torque das porcas na roda Sinalização do teto de cabine Caixa de proteção da chave geral Entre diversas outras possibilidades O mercado da mineração está preparado para identificar algo precioso de longe Por isso, ele escolhe o Arox O gigante da Mercedes-Benz que nunca descansa A que não pode fazer o Arox 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 O que é isso?